Um foguete da empresa americana SpaceX levou para a órbita da Terra 60 novos satélites. Eles se juntam a mais de 800 que a companhia já havia enviado ao espaço. O objetivo é chegar aos milhares para fornecer internet de alta velocidade para o mundo todo. Depois de deixar os satélites, o foguete conseguiu voltar à Terra com sucesso.